A reprisa, ali na região metropolitana de Surocaba, responsável pelo abastecimento, ela é importante para a geração de energia, ali para tocar as fábricas da Votorantim. Uns quatro embarcados, não é daqueles botes feitos com teto de Kombi não, né, Fernando? Não, Rodrigo, mas era uma embarcação daquelas pequenas, né? E aquilo ali é fácil virar, principalmente quando tem bastante gente. Até muitas vezes quando a gente embarca juntamente com a Polícia Ambiental, a pessoa fala, fica sentado, porque se virar, cai todo mundo, né? Um derruba todo mundo. E ontem à tarde, feriado, estes jovens estavam aproveitando ali a lagoa, né? Em Mairim, que é a lagoa de Itupuraranga, quando essa embarcação, ela adernou, ela virou. Virou com todo mundo e aquele corre, né? Muitas pessoas tentando se salvar, uma garra daqui, a garra dali, deram falta de um. Dez metros à profundidade ali no local, Rodrigo. Não conseguiram localizar essa pessoa ali. Foi chamado Corpo de Bombeiros. Mergulhadores. Os mergulhadores, eles vieram de San Roque, vieram também de Sorocaba, se alternando ali nos mergulhos, né? A água é bem turva, é um mergulho que tem ali muita dificuldade, que o mergulhador pode encontrar algum objeto, ficar preso. Então, são sempre atividades executadas em dois. Tem o supervisor que fica junto ali numa embarcação menor. Até as oito horas da noite de ontem, ainda não haviam dado conta de encontrar esse rapaz, de 22 anos de idade. Agora, pela manhã, as atividades foram retomadas e a expectativa é que eles consigam encontrar esse jovem ainda na tarde de hoje. A água é bastante turva lá no fundo. Quanto mais o bombeiro vai afundando, Rodrigo, mais turva a água é. Chegando num ponto, já existe até a escuridão. Então, ele vai mais pelo tato, vai com os dois braços abertos, né? E vai ali nadando pelo fundo da represa com os dois braços abertos. O que ele encontrar na mão, o que ele sentir no tato, ele tenta atarracar. E é assim que eles vão tentando localizar. E naquela vastidão daquele fundo, né, Rodrigo? É um trabalho bastante árduo.